Ferramenta MyGret. No site do GitHub do MyGret, ele traz aqui algumas informações, né? Dizendo que foi Július MyGret, que foi um ficcional fictício, né? Detetive para vocês. Tá sobre o aplicativo, ele diz que coleta um dossiê de uma pessoa pelo username. Então, ela é uma ferramenta que nós vamos utilizar para buscas de username, ok? Ela busca por contas, né? Num grande número de sites, coleta todas essas informações. Não são necessárias chave de API, tá? Ele é muito fácil de instalar e utilizar. As principais características dele, ele continua sendo atualizado, né? E aqui nós temos três formas de instalação. Você pode instalar, você pode também usar eles em colab. Aí você pode instalar direto o pacote, né? O Python 3.7 é o superior. O PIP, o Python 3.8 é o recomendado. Aqui você coloca o PIP3 install MyGret. Ou você pode clonar o representatório. Ou você pode instalar via Docker, ok? Nós vamos instalar da forma mais simples. Mas antes, nós vamos criar um ambiente virtual para tratar especificamente com esse aplicativo. Que se der algum problema, todas as dependências que foram instaladas para ele estão só nesse ambiente virtual. Então, para isso, nós digitamos o comando. Primeiro nós vamos criar uma pasta de MyGret. E agora nós vamos entrar nessa pasta, cd-mygret. Com ctrl-l, limpamos o prompt. E aqui nós vamos instalar um ambiente virtual. Então, python3-m, venv, e o nome do ambiente que a gente quer. Vamos colocar MyGret, traço, environment, env. E damos env. Aqui, agora ele vai criar esse ambiente virtual que nós vemos no MyGret env. E agora nós vamos iniciar esse ambiente virtual, que agora todas as alterações que nós fizermos de instalação vinculadas ao Python, nós vamos botar só no ambiente virtual. Para isso, nós usamos o source, o nome, MyGret.env, bin e activate. Enter. Vocês observam que aqui ele já colocou na frente do TEC por Intel o nome do ambiente que nós estamos utilizando. Ok. Então, a forma de instalação que nós vamos utilizar é clonando o repositório, ok? Então, você pode vir aqui na página do GitHub, do MyGret e copiar os comandos, ou você pode digitar os comandos lá na linha, né? Então, eu vou copiar aqui esse primeiro comando. Olha lá, git clone, vttps-github.com, soljoy, MyGret e cd-mygret. Ele está clonando, vai puxar todos os arquivos para lá e ele já entrou na pasta MyGret. A partir daí, eu venho para instalar os requerimentos específicos do MyGret. Então, o PIP3 install, menos R e requerir requirements. Então, enter, ele vai ler o arquivo e requerimentos e instalar tudo que está sendo solicitado lá. Finalizada a instalação, nós podemos ver que dentro da pasta gerou um MyGret.py e é dessa forma que nós vamos rodar o nosso comando. .com.br.mygret.py e o username. Então, nós vemos aqui. .com.br.mygret.py e o username eu vou buscar por ilan.musk. E damos enter. Aqui, a ferramenta começa a rodar buscando informações sobre o nome de usuário ilan.musk. Muito provavelmente não se trate do próprio, né? Muita gente usa o nome de usuário de famoso. Mas aqui, em níveis de demonstração, não vou fazer de alguma pessoa conhecida por motivos óbvios. Mas vocês fiquem à vontade de testar nomes de usuários que vocês queiram testar. Até com um de vocês mesmo, para verificar o que que encontra de informação, tá? Então, ele passa uma vez fazendo o teste. Se ele não consegue, ele passa novamente testando aqueles que não trouxeram a resposta. Certo? Nós aguardamos aqui. Certo? Ele finalizou algumas. Algumas respostas deram nome de usuário não suportado. Porque a gente colocou ilan.musk, né? Algumas redes sociais não aceitam esse ponto no usuário. Vocês percebem aqui embaixo que ele busca dentro de 500 redes sociais. Algumas dessas redes sociais, elas apresentam um falso positivo. Porque qualquer usuário que você buscar, ela vai dizer que existe. Porque ela cria uma pasta, vamos dizer assim, desse usuário. Temporariamente, vai dizer que ele está ali. Mas, como sempre falamos, as ferramentas nos auxiliam. A análise tem que ser feita pelo analista. O analista vai ter que verificar todos os dados que foram retornados. E aqui nós analisamos. Ele encontrou o relatório final. Ele coloca aqui, short test report. Foi encontrado o username e ilan.musk em 38 contas. Os targets, ilan.musk, ilan.musk, HTTPS e tal. Buscou para o username no Instagram avatar e tornou 23 contas. Informações estendidas para 4 contas. Os países, geralmente encontrados, Estados Unidos, Rússia, Índia, Europa, por aí vai. Interesses gerais. Game, recording, wiki, video links, music sharing, artstock. Esse é um relatório curto. Mas, quando você vai subindo, você percebe que em alguns sites, ele vai retornando algumas informações interessantes. Se está ativo, se é verificado, se é meio verificado, em algumas contas. Ele traz em outras contas. Ele consegue trazer o username e o full name. Nesse caso aqui, esse é o full name. Mas, de repente, em outro nome de usuário que você estiver buscando, ele te traz informação que você queira. TikTok, ele encontrou o ID. E essas informações que foram encontradas e retornadas. Então, esse é o mygret. Aí, eu passei para vocês a instalação. A forma de usar é bem simples. Se precisar de ajuda, eu creio que ele tem aqui o "-h". Geralmente, tudo tem. Ele tem aqui o "-h". E aqui, você vê todos os argumentos que existem para a utilização do mygret. O Zname, um ou mais de Znames para buscar. Se você tiver uma lista de Znames, você pode utilizar também. Você vai buscar o arquivo. Mostra a versão, timeout, retraz, número de conexões, se você quer recursão ou não. Tipo do ID, database file, hooker file. Você vê aqui todas as opções que você precisa. Se quiser fazer requisições no Proxetor, quer buscar condomínios. Temos todas as opções. Então, é uma ferramenta bem interessante para esse tipo de busca. Busca por nome de usuário. Se você quiser gerar o relatório, você pode criar um relatório PXT CSV para fazer uma análise posterior. SpiderFoot. O SpiderFoot, ele vem originalmente instalado no Kali Linux. Para abrir ele, nós podemos vir aqui no ícone do Kali, Information Gating, o Cinti Analysis, ou aquele já aparece aqui, o SpiderFoot. SpiderFoot, basta clicar nele, ele abre já o help, a tela de help, de como você pode inicializá-lo. O uso do SpiderFoot se dá da seguinte forma. Você digita SpiderFoot, você vai digitar "-l", e digitar o IP que você quer atribuir. No nosso caso aqui, nós vamos colocar 127.0.0.1, que é o IP localhost, a IP da sua própria máquina. E dois pontos, nós vamos colocar uma porta alta para ele buscar, 9800. E damos Enter. Nós vemos que aqui, ele está dizendo, já está rodando o sistema. Start in Web Server at 127.0.0.9800. Deixamos aqui o Prompter rodando, o terminal, e vamos abrir o browser, tá? Abre o browser Mozilla, você vai digitar 127.0.0.1, dois pontos, 9800. Enter. E aqui ele abre o web browser do SpiderFoot. SpiderFoot, ele é bem intuitivo de utilizar. Eu quero fazer um novo scan, eu clico em novo scan, e digito o que eu quero buscar. Se eu quero buscar um nome de domínio, um endereço IPv4, IPv6, hostname, subdomínio, subnet, endereço de Bitcoin, endereço de e-mail, número de telefone, nome humano, username e ISN. O que que é especial no SpiderFoot? Ele tem vários módulos, vários serviços que podem fazer essas buscas que nós precisamos. Muitos desses serviços vão precisar de uma chave de API, que você pode importar de um arquivo, ou você pode digitar manualmente, dependendo de qual serviço você quer usar. Então ele tem aqui as configurações globais, que já estão configuradas, já vem com padrão. Ele vem o abuse.ch, então você percebe que no básico, esses que não estão com cadeado, ele já está praticamente configurado. Se você precisar utilizar os outros com cadeado, você vai ter que gerar uma API. Nem todos são pagos. Então teria que ir um por um, para verificar qual que está solicitando a subscrição. Então você pode vir no website deles, você clica aqui, abrir nova tab, e aqui ele vai dizer, né, se é pago ou não. Você criou uma conta, né, com o e-mail que você já tem, e aqui você vai buscar essa API. Aqui, se eu quiser anabusa IPDB, eu vou também lá no site deles, ele me diz, ó, que aqui, se eu quiser uma API, eu tenho que registrar, né, registrar para a API key. Essas APIs, se não eles querem o cadastro do usuário, para liberar uma API, você faz serviço, faz suas consultas, etc. Nem todos são pagos, tá? Então você pode ir verificando, um por um, para verificar o que mais é interessante para vocês. Se você quer informações sobre pessoas, tem algumas bases de dados aqui que falem mais sobre pessoas. Sobre e-mail, a gente tem aqui o e-mail crawler. Aqui a gente vê que tem informações deles, né, o valor que a gente quer. O e-mail crawler, você tem. Aqui, você pode, né, cadastrar gratuitamente, mas ele tem o preço. Então, se você quiser buscar por outros, Hunter.io, que busca e-mail também, Inteligência X. Lá embaixo tem People, se eu não me engano, vou verificar aqui. Não, esse aqui não usa People. Mas ele tem várias outras, ó, no Verify, para verificar o número de telefone. Então, você verifica qual que é a busca que você quer fazer. Ah, eu quero fazer uma busca sobre IoT. Eu vou aqui no Shodan e pego uma API que é do Shodan. Venho aqui e cadastro a API que eu vou utilizando. São todas essas bases de dados disponíveis para você usar com o SpiderFood. Aqui, checaixa de defacement, ele já está configurado. E é o que faz você fazer o scan aqui, e aparecem os scans. Então, nós vamos iniciar o scan aqui, né, vamos escanear por um e-mail. E o alvo do scan, para o endereço de e-mail, eu vou colocar admin.spacex.com. As formas de scan, você pode escolher por aqui, né, se você quer buscar tudo, pegar a impressão digital, se quer investigação, passivo, se quer por dados requeridos, quais são os dados que você quer buscar, você seleciona tudo aqui. Ou se você quer por módulo aqui, você ativa quais módulos que você quer buscar, para você não ficar uma busca tão extensa, buscando por algo que não é do seu interesse. Então, você pode definir tudo isso aqui. Eu vou deixar por causa de uso, deixar tudo, e rodar o scan agora. A partir do momento que eu clico em Run Scan, ele já mostra o scan aqui acontecendo o e-mail, o starting. Se eu atualizar aqui, ele já começa a me mostrar alguns sumários. Clicando em Scan, ele me mostra aqui qual o scan que está rodando agora. Posso deixar esse serviço sendo utilizado, e posso colocar um novo scan, procurando pelo nome de uma pessoa. E o nome dessa pessoa, eu posso colocar Elon Musk. Prank Scan Now. Ele vai iniciar. Clicando em Scan agora, eu vejo que ele tem dois scans, um rodando e um iniciando. E aqui, você pode deixar ele fazendo as buscas, e continuar suas tarefas em outras linhas, em outras frentes. Então, esse é o Spy Default. Dúvidas, estamos à disposição. E aí, você pode deixar ele fazendo as buscas, e aí, você pode deixar ele fazendo as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode deixar ele fazer as buscas, e aí, você pode